O Darkhold só mostrou a verdade. Tudo o que me tiraram, eu posso voltar a ter. O que você quer com a América? O que você quer com o multiverso? Eu vou deixar essa realidade e vou pra uma onde eu possa ficar com os meus filhos. Vandão, seus filhos não são reais. Você os criou usando magia. Isso é o que toda mãe faz. Em paz, é claro. Depois disso... Nunca mais me verá. Se quer a galera vai ter que passar por mim. Tom.